Olá, eu sou Alan Salles. E eu sou Ana Amélia. Nós vamos fazer mais uma aula do livro Aprendendo a Tocar o Sucesso do Mastriz com Leite. A canção que iremos fazer agora é Coragem para Falar, uma composição de Rita de Cássia, do álbum Ao Vivo 1, de 1998. Bom pessoal, agora nós vamos aprender o ritmo de shot. Primeiro você larga seu violão e canta junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Tá certo? Se você conseguiu, você faz a mesma coisa, só que batendo palma junto. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Legal, se você conseguiu fazer esses dois exercícios, agora a gente pode ir para o violão Vamos nessa Nas batidas para baixo, nós vamos utilizar os dedos médio e anelar simultaneamente Nas batidas para cima, nós vamos utilizar o indicador O ritmo vai ficar assim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Os acordes que nós vamos utilizar nessa música são Dó sustenido menor Ré maior Dé menor Mi maior Fá sustenido menor Lá maior Lá com sétima E Si menor Ao dançar contigo esta canção Coração dispara, bate emoção Sentir teu corpo juntinho a mim Quero que essa noite não tenha fim Uma vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Te sentir bem perto, te beijar Faz falta coragem pra falar Sinto teu perfume juntar-se ao meu O suor do meu rosto juntar-se ao seu Sinto que meu corpo não quer te deixar Faz falta coragem pra falar Uma vontade louca de te apertar E dizer baixinho que te quero Quando então decido te falar A música já vai terminar A música já vai terminar A música já vai terminar Este é o nosso livro Aprendendo a tocar os sucessos Do Mastruz com Leite E vem com um CD Com as 100 canções em MP3 Adquira o seu Nas Levareias Saraiva De todo o Brasil Nas bancas de jornais Ou no portal SomZoom www.somzoom.com.br Você adquire o livro E aprende aqui com a gente Fique atento às próximas aulas TV SomZoom A TV mais popular do Brasil 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 A TV mais popular do Brasil